Jovem e grandes cantores americanos, Polacan, Capcom, São Paulo e Wagner. É um dos projetos. Eu queria, eu nunca tinha pensado que, de 30 anos, foi o que eu valgo, que eu tento, que eu tinha essa pensada, que eu não tinha visto. E ainda hoje, sei, vocês conhecem, porque são todos nós. É um dos projetos. 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 Amém. 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 Amém.